Atenção, você que é holder de Polygon Matik e holder de Solana, nesse momento eu não vou te dar aí boas notícias, mas vamos entender exatamente o que está acontecendo. Meu nome é Marco, seja bem-vindo ao meu canal, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixe um like nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma que esse conteúdo aqui é útil, assim você me ajuda na divulgação, e o segundo link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, caso você queira conhecê-lo. Tendo dito isso, vamos começar por quem? Vamos começar pela Solana, né? A Solana é uma moeda que ela foi considerada aí como a principal Ethereum Killer, mas depois de um monte de bug na rede, depois de um monte de ataque do DOS que acabaram, em determinados momentos, atrasando muito a vida de quem trabalha com Solana, deteriorando a confiança de alguns investidores, ela acabou caindo um pouquinho no ranking de preferência, mas ainda assim é um projeto que segue firme. Eu não confio, eu não sou holder, mas ela segue firme, né? E na pior das hipóteses, mesmo que a gente tenha o pior dos cenários pra Solana, ela ainda assim sempre vai continuar ali mais ou menos no meio da situação, né? E se você acerta as criptomoedas medianas, dinheiro você ganha, né? Dinheiro você ganha porque o mercado, como todo mercado de alta, apesar dessas correções bruscas, né? Aliás, essas correções grandes que acontecem nem sempre bruscamente. Mas olha aqui então. Solana Spaces, um empreendimento que fez sucesso no verão passado, quando lançou lojas físicas em Nova York e Miami para apoiar projetos e tecnologia em torno da blockchain homônimo, não quase seria, enfim, considero blockchain como o nome masculino, enfim. Ela está abandonando a iniciativa depois de menos de um ano, já que a indústria cripto permanece sob uma nuvem de incerteza. Tomamos a difícil decisão de encerrar nossas lojas em Nova York e Miami até o final de fevereiro e direcionar nossos esforços na integração Solana para produtos digitais, incluindo seu token não fungível NFT, a sigla em inglês, gratuito, disse o presidente executivo da startup Vibu Norb em comunicado publicado no Twitter. Isso foi ainda no dia 22, tá? Então, gente, vamos ser sinceros, o mercado todo está passando por uma crise financeira, né? É o mercado tradicional em conjunto com o mercado das criptomoedas. O mercado das criptomoedas, ainda como é o mercado mais jovem, o mercado mais volátil, sofre mais, mas que está sofrendo, está sofrendo. Isso daí é algo inegável. Ok. Conhecimento, posso até citar o meu exemplo, tá? Eu também tinha alugado um escritório, tinha a Elana que trabalhava comigo. No fim do ano passado, só para você ter ideia, o canal aqui a gente estava trabalhando em quatro pessoas, né? Eu e mais outras três pessoas. E agora chegamos no momento que não tem anunciante, não tem patrocinador, não tem um monte de coisa, né? Daí não faz sentido eu ter todo esse investimento se não tem um retorno equivalente. E daí, enfim, né? Reduzi os gastos totalmente, estava no escritório, agora voltei a trabalhar aqui em casa e tudo mais. E está todo mundo no mercado cripto na mesma situação, né? Eu converso com alguns amigos aí do nicho cripto e a galera, assim, não ficou pobre, não chegou ao ponto de falência, mas muita gente não está ganhando dinheiro. A galera está mais revivendo da grana que ganhou ano passado e períodos anteriores ainda, né? Então, em relação à Solana, eu penso que essa questão deles fecharem... Vocês sabem que eu sou um ávido crítico da Solana, mas eu penso que isso daí é apenas um fruto de algo que está atingindo o mercado como um todo. Não é porque é a Solana. Isso daqui era um prato cheio para eu chegar e meter o pau, falar no projeto e tudo mais. Mas não, sinceramente, o problema disso daqui não é a Solana, o problema disso daqui é o mercado como um todo. Eles realmente aproveitaram o hype, tinha o Step In também, que empurrou bastante toda essa história, né? Enfim, o game que o pessoal estava ganhando aí, investia 3, 4 contos no mês, investia 3, 4 contos e passava a ganhar mais 3, 4 contos no mês, né? Então, não existe... O pessoal estava fazendo mais de 100% ao mês, cara. O negócio estava muito louco com o Step In, né? Fora vários outros projetos em volta da Solana e tudo mais, né? O mercado todo embaixo, não há quem aguente, né? Então, eu até poderia falar mal da Solana e aproveitar esse gancho, mas sinto dizer, não é culpa da Solana especificamente. É um mercado. E, como eu disse, que a gente falaria de Polygon Matic também, a Polygon também não está nos seus melhores momentos, tá? Mas, eu gostaria de dar uma notícia para vocês. Vocês sabem que tudo que eu invisto, eu normalmente compartilho aqui no canal. Tudo que... Todo tipo de projeto que começa a me parecer algo positivo, eu gosto de falar a respeito, né? Tanto é que... Bom, enquanto isso, eu ajo com a maior transparência possível, né? E a Polygon não fazia parte da minha carteira principal e agora já vai começar a fazer, tá? Então, eu trabalho... Então, 50% da minha carteira... Claro que eu vendi boa parte de tudo, né? Por conta da queda do mercado e agora que a gente está vendo sinais de recuperação, eu já fiz umas comprinhas, enfim, mas não restabeleci a carteira como um todo ainda não. Então, 50% Bitcoin, 10% Avalanche Avax, 5% Ethereum e 5% BNB e estava 5% em Adacardano. Adacardano é um projeto fenomenal, um projeto fantástico, mas os caras não têm visão comercial. Não adianta chorar, não adianta espernear, eu não vou ficar insistindo nisso. Eu não vou abandonar Adacardano totalmente, mas eu dividi... Eu decidi dividir esse 5% que eu tinha Adacardano entre Polygon Matic e Adacardano. Então, ficou... Vai ficar 2,5% para Adacardano. Ainda não fiz as compras e o equilíbrio das carteiras corretamente, enfim. Mas ficou... Vai ficar 2,5% para Adacardano e 2,5% para Polygon Matic, que fazia parte de carteiras secundárias aí de outros tipos. Mas o que está acontecendo em relação a Polygon agora? Olha só aqui. A Polygon Labs, empresa de blockchain fornecedora da infraestrutura Web3 e emissora do Token Matic, anunciou nessa... Isso no dia 21, tá? Que irá reduzir 20% da sua equipe de funcionários, segundo a empresa, que tem sede em Santa Mônica, na Califórnia, nos Estados Unidos. As demissões vão impactar várias equipes e pelo menos 100 pessoas. A notícia pode ter impactado no preço da Matic, que entrou em queda nessa manhã de terça-feira. No caso da terça-feira, que passou, enfim, né? No momento da escrita, o Token desvaloriza 5,2%. A Polygon é a nona criptomoeda mais valiosa, com um mercado avaliado em 12 bilhões de dólares, segundo informações do site CoinMarketCap. De acordo com um comunicado publicado em seu blog oficial, a empresa afirma estar sólida financeiramente, mas não explica o motivo das demissões, afirmando apenas que a ação faz parte do processo que consolidou várias unidades nesse ano de 2023. No perfil da Polygon Labs, no LinkedIn, a informação é de que a empresa possui 624 funcionários. Bem, então assim como eu falei da Solana, isso que está acontecendo em relação a Polygon é a mesma coisa, né? E eu não acho nem justo você chegar e falar assim, não deu maiores explicações, não afirmou... Pô, está todo mundo no mercado reduzindo, está todo mundo no mercado cortando custo, né? O pessoal das criptomoedas que já está há um tempo e ganha dinheiro com isso atualmente, é uma galera que, cara, é regra, tá? Tem exceção? Tem exceção, mas é regra. O cara ganhou bastante dinheiro ano passado e agora está segurando as pontas aí, evitando ao máximo desfazer das suas moedas ou se desfez no sentido de comprar na baixa, mas se a Polygon tiver ainda queda maior, eu vejo que é uma oportunidade muito boa, tá? Eu ainda não montei a minha carteira de Polygon, não me posicionei em Polygon, estou só contando para vocês a minha intenção em relação a isso, né? E a única moeda assim que... As únicas que eu realmente tenho hoje, depois dessa queda toda e já estou pensando aí em possibilidade de aumentar, não só comprar as outras que estão faltando para compor a minha carteira principal, mas eu estou pensando em possibilidade aí da gente aumentar e tudo mais, é o Bitcoin e Avalanche Avax. Inclusive hoje eu fiz aí um... Acabei de fazer um stake de Avalanche Avax. Deixa eu até mostrar aqui para vocês, ó. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição o videozinho ensinando a como fazer o stake de Avalanche Avax, tá? Vai estar no canal Marcos Eduardo, tá? Então na descrição, o primeiro link vai ser o da Binance com 15% de desconto, o segundo link vai ser referente ao robô de operações que eu falei e o terceiro link eu vou deixar desse video aqui que te ensina a fazer stake de Avalanche Avax. O mínimo para você fazer stake são 25, são 25. E é só você procurar um node... Bom, se você não sabe o que é node, não sabe, enfim, acessa o video aí que você vai entender. Eu ensino a fazer a carteira e tudo mais. Você vai ver que cada delegador aí ou cada delegado, enfim, ele coloca uma determinada taxa para você e tem um período específico para você ficar fazendo o stake. Então, se você quiser aproveitar essa baixa do mercado e começar a fazer stake de Avax, eu penso que é uma oportunidade muito, mas muito grande mesmo, tá? Daí aqui eu mostro desde como cria a carteira, como passa para a carteira oficial da Avalanche Avax, como que faz o stake, mostra o rendimento e tudo mais, tá? Então, embora eu tenha acabado não segurando aí falando de Avalanche Avax, Solana e Polygon Matik também estão sentindo aí a queda do mercado. Nem todo mundo estava pronto e preparado para ficar nisso daí no mercado de urso inteiro, né? Então, a galera está pulando fora mesmo, cortando os gastos ao máximo, porque vai que esse inverno dura aí mais um ano, mais um ano e meio. Então, a gente tem que cortar mesmo, tá certo? Eu acho que é isso que deve ser feito. Eu, no lugar do pessoal da Polygon, no lugar do pessoal da Solana, já teria feito isso, inclusive, antes, tá certo? Então, muito obrigado por ter assistido e antes de ir embora, deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente e até mais!